Capítulo 35, 3 de junho Goé se recusa a contar o que sabe sobre o caso de Zé Carlos para Marco Rita teme não cumprir as exigências da juiz até a audiência Anjinha e Kleber namoram na frente da escola Neide avisa a Raíssa que Rita ficará com a vaga de Mari no colégio Sarginho divulga uma foto de Rita com Guga e Felipe se incomoda Ligia e Joaquim se emocionam com Nina Jaqueline pede ajuda a Bill para encontrar sua irmã César liga para Vânia Raíssa e Jaqueline implicam com Anjinha Maggie discute com Guga na frente de Beto Martinha fala mal de Rita para Felipe Bill encontra uma foto de Milena e mostra a Jaqueline Madureira não gosta quando Marco avisa que irá à roda de rap Regina procura Rita